E aí, companheiros! Bora fazer mais uma pescaria? Bora! Bora, Calan? Bora! Vai pegar peixe hoje, Calan? Vai só só agora! Estamos esperando, Calan, você mostrar que você é um pescador digno de aplausos, Calan. Mas tá difícil. Ultimamente tá difícil pra todo mundo, né, Calan? É. Ah, rapaz, mas tá difícil pegar peixe, hein, gente? Tá difícil. Falar pra você, terceira ou a quarta já, né, Calan? É, com essa pescaria, se não pegar nada, vai ser a quarta. Hoje não vai pegar, rapaz, tá doido? Hoje, não, era a terceira, três pescarias nós fomos anterior, mas não conseguiu mostrar peixe bom, cara. Nós estamos aqui hoje, ó, tá meio claro lá, não sei se dá pra ver o rio, tá meio embaçado por causa da luz. Mas nós estamos aqui no Rio Marinheiro Cardoso, São Paulo. Nós estamos aqui no fundo dos condomínios antigos, aqui em cima aqui é os condomínios antigos, nós sempre, já pescamos várias vezes aqui, né, Calan? Sempre deixamos a família aqui debaixo da sombra dessa árvore aqui. Na verdade, nós íamos pescar muito pra lá, né, ó, ó, pra lá. Só que o rio encheu, o caminho que passava com o carro já não existe mais, beleza? Então nós vamos pegar uns camarão aqui, hoje nós vamos fazer uma pescaria de tucunaré. Na verdade, não dá pra deixar assim, né, Calan? É, falar assim, ah, vou pescar só tucunaré. Porque pescaria num rio como esse nosso aqui, ó, é sempre uma surpresa, sempre é uma emoção. E pescaria com o camarão você pode pegar de tudo, você pode pegar desde tucunaré até tucunaré, é, até tucunaré, desde tucunaré, até tucunaré. Desde tucunaré, tilávia, piaussu, piapara, rapaz, o que for, porquinho. Então, beleza? Então, com certeza vai sair peixe hoje e bora pescar. Já pegamos camarão. Estou bem cansado de pegar camarão. Então assim, ó, aí fica, ó, só os biquinhos, velho. Agora, primeiro desafio já cumprido, né, achamos camarão, porque às vezes aqui, pra achar camarão é difícil. Agora vamos atrás dos bocudos, e é isso aí. Bora lá piscar. É. Tá gelada com a água? Marinho. De manhãzinha cedinho, experimentar a hora deles, né. Essa é, é, tem, o tucunaré, ele ataca em dois horários no dia, né. Ele ataca das seis horas da manhã até as dez, e depois das dez ele dá uma parada, vai voltar a tacar lá, depois das três horas da tarde, eles comem até escurecer. Quer dizer, esse aí é um horário, é um horário assim que você tem mais chance de pegar ele. Não quer dizer que é durante o dia, depois das dez horas, não pega. Já peguei muito também. Mas é a chance que aumenta, né, esses horários. Que é os horários que eles estão mais, mais ativos. Eu, eu prefiro a parte da tarde, né, Calan? A parte da tarde sempre é melhor. Bem melhor do que amanhã, de manhã ainda. Calan, qual foi o maior tucunaré que você já pegou na sua vida? O maior tucunaré que eu já peguei na minha vida, eu não consegui saber o peso dele, não. Eu rodei a cidade inteira procurando uma balança que suportasse o peso dele. Então quer dizer que o maior tucunaré que você pegou, não conseguiu pesar porque não tinha balança que suportava ele? Não, não tinha, nenhuma. Rapaz, então é um bicheiro grande mesmo, Calan. Você é afim de pescador mesmo, hein, Calan. Não fica nem vermelho. As bochechinhas dele não ficam nem vermelho, ó. Hora de contar a história, rapaz. Eu não quero muito tucunaré hoje não, Calan. Se eu pegar pelo menos uns 30, 40 tucunaré, tudo de 3, 4 quilos, achi, já tá bom demais, pra quem mais que isso? Mas que isso já é crime ambiental, né, Calan? Já é crime ambiental, não. Só isso aí tá bom, dá ótimo. Dá pra comer com a família no almoço, né, Calan? Hum, nossa. Rapaz. Não é possível esse porquinho dessa puxada. Esse porquinho deve ser o super porquinho, só pode. Existe super homem, né, então deve ter. Esse aqui deve ser super porquinho. Rapaz, deu uma puxada aqui, agora eu falei, é o tucunaré, é o gigante. Ó. 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 Pegou alguma coisa aqui, levou pro enrosco. Olha. Tucunaré, cara. Ah, garota. Vem aqui pro pai. Vem. Achei o tucunaré, garota. Aí, ó, menino. Que lindo. Passa na tela, garota. Ó, se não der um metro e meio, o que que acontece? Nós solta pra vida. Ó, pegou de novo. Esse é o menorzinho aí, né? Ah, tá valendo, tá valendo. Pega, cala. Ah. Uh, agora é grande. Uh, 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 esse vai pro óleo. Ih, cara, é a garota aí, ó. Ai, que maravilha. Aí, ó. Cresceu, né? Família, esse daqui eu vou segurar. Daqui a pouco a gente vai comer um frito de tucunaré, né, cara? Vamos fazer um frito hoje. Hoje eu trouxe fogãozinho. A gente vai fritar esse tucunaré daqui a pouco. Não dá um metro e meio, não, mas dá quase. Bota uns três, quatro centímetros. Ó, o cavão, o cavão já vem correndo. Olha, ele tá pra tacar no mesmo lugar, ó. Ih, cavão, isso que é vontade, hein, cavão. Joga aí, então, vai. Joga aí, vem filmar você pegando um agora, vai. Ao vivo e a cores. E aí? Vamos ver se o cavão pega um aqui, que o cavão tá doido pra mostrar um peixe pra vocês. Faz tempo que ele não mostra peixe. Calma, acho que esse camarão que você pôs aí, tá muito, já tá meio branco, tá? Não, troca ele. Aí, ó, já tá enroscou, já. Aí o meninão. Ih, garoto. Vou dar uma de Richard agora. Tô vendo o mato mexer aqui, eu vou ver o que que é. Ó, o que é isso, calma? Um rato. Tá aqui, ó. Vamos ver. É o coelho. Entrou aqui, ó, entrou aqui, ó. Olha lá. Vazou, hein? E o cavão já vai mudar, já mudou de ponto, ó. Aí pescar beirando aquela casinha ali agora, ó. Porque lá no fundo onde nós tava lá, só tava dando tucunarézinho pequeno. Vamos ver se ali, pra dar aquela beirana, aquela casinha ali, não é como você agachar uns tucunas, né, cavão? Olha o tanto de camarão que tem embaixo dessa casinha aqui, ó. Olha lá. Armar a armadilhinha aqui, ó. Não precisa nem pegar o coadu mais, ó. Vou armar uma armadilhinha dessa aqui, ó. Vou deixar amarrado aqui, ó. Você vai ver como que vai encher de camarão. Olha lá. Ó. Só camarão grande pra tucunaré é ótimo. Olha lá. Piranha. Pelo jeito da puxada. Olha, tucunaré. O tamanho da piranha. Eita, nós. Calma, vai pro frito, fi. Vai pro óleo. Olha aí o tamanho da piranha. Ah, fi. Eu vou fazer o frito dela daqui a pouco. Olha que lápa de piranha. Olha o tamanho da bicha. E esse dente aqui, será que corta um dedo, mano? Grande, hein, calma? Eu vou guardar ela aqui, que eu vou fritar ela daqui a pouco. Vai, calma. Abre o saco aí. Calma, não pega a peixe. Fica como assistente. Vai pro óleo. Olha. Vai pro óleo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. E aí O que é isso? Hã? Tocuna, garoto Ah, garotinha Kawa Glória a Deus Aí, ó O frito já tá melhorando, hein, Kawan? E aí, Kawan já tá até com fome, né, Kawan? Abre o saco aí, Kawan Assistente O Kawan não pegou nem um lambari até agora Só tá de assistente, né, Kawan? Vamos conferir as armadilhas Não tem erro, né? Olha aqui E a vantagem da armadilha É que só pega os grandes, né, ó Ó lá, ó Só pega os camarão grande mesmo Só os bitelos Olha lá Dá um heladinho lá dentro Só pega os maiorzão, ó Outra piranha Outra piranha Rapaz Sinto muito, mas você vai pro frito Onde já tá a casinha lá, ó E o Kawan só tá pegando em rosto, né? Mas eu já vou voltar pra lá É que eu vim aqui Porque tava dando um movimento de peixe aqui Eu vim ver o que que era Mas deve ser piranha Ela se lascou Porque ela vai pro Soia É, família Hoje nós vamos fazer um prato diferente aqui Além do peixe frito Além do peixe frito A gente vai fazer um prato diferente Mostra aí, calma lá Aqui é camarão Tá vendo que eu tirei a cabeça dos camarão, ó Tirei a cabeça dele E deixei só o corpinho, ó Peguei uma porçãozinha pequena de camarão O que que eu vou fazer? Colocar um limãozinho, ó Coloca um limãozinho nele Vem com a cebola E com a cebola Tomate também, ó Fazer a mesma coisa com o tomate Pica ele, ó Vem aqui, ó Aqui nós trouxemos o coentro Esse aqui é o coentro em pó Uma pitadinha de sal Um sazãozinho Coloca um pouquinho de óleo Vira aqui, ó Aí, família Ó que maravilha ele ficou Agora é só Levar no fogo Dar uma douradinha No camarão E vai ficar, ó Acompanha aí pra você ver Daqui a pouco eu vou... Acompanha aí pra você ver E vai ficar, ó Vamos lá Tá Acompanha aí pra você ver dá uma olhadinha aqui, bom demais hein, aqui ó, aqui é o camarão ó, ó como que fica ó, rapaz, faça aí na sua casa ou faça aí em suas pescadas, isso você vai ver como fica, pega um tomatinho assim ó, pra ficar melhor você pega uma selinha de peixe, piranha, põe um limãozinho ó, rapaz, ó, ó o camarão com chicote, ó, 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 e� camarão, tá na hora boa aí hein, camarão, ó, menina ó, tô com narézinho frito, uma saladinha de, ó, camarãozinho, degusta aí camarão, degusta aí, Bom demais, né, Calan? Fica um saborzinho exótico Tá fritando mais ali, ó Na beirinha do rio, olha que maravilha Na sombra É tudo muito simples, mas pra mim, ó Aí, Calan, olha Calan, você assanhou a lombriga de todos os inscritos agora Hum, bom, né, Calan? É isso aí, ó, Calan Quero te avisar que espinha de peixe não é de comer não, viu? Olha lá, o cara tá colocando espinha na boca e chupando as espinhas Será que tá bom, Calan? Olha o prato dele Limpinho, ó Comeu tudo Olha o meu aqui Ah, rapaz Você é bom demais, né, Calan? Calan, só não tava muito bom Porque foi pouco, né? Tivesse um meio quilo de camarão pra você comer Tava bom, Calan Ih, Calan Você vai se esquecer disso? Nunca mais, né, Calan? Ó Ensina isso pra os seus futuros filhos, tá? Essa vida simples e humilde Isso aí eles nunca vão esquecer Ih, o bicho pegou agora, hein? Olha o tamanho das marolas Olha Agora não sai mais nada, né? Olha Forte Família, espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo, tá? É simples, mas é de coração pra vocês aí assistir, tá? Se você assistiu até agora e não deixou seu like Já deixa o seu like Se você tá assistindo pela primeira vez os meus vídeos E ainda não é inscrito no canal Se inscreva Não custa nada É de graça Beleza? E você que é fã Fã mesmo do canal aí, ó Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais também Pra nosso canal ir mais adiante ainda Beleza? É isso aí A pescaria foi isso É... fazer o que, né? Mas foi bom demais Vixe, só de você tá aqui Com o meu filhão aqui Se divertindo Pegando os peixinhos Já tá top Nota 10 Nota 1000 Beleza? E é isso aí Um abraço pra todos vocês Meus inscritos aí Que sempre tem comentário Não esqueça Deixa o seu comentário aí Que você sabe que eu respondo todos os comentários Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo de pescaria Que Deus quiser Tchau Obrigado